O samba corre na veia da turma do pagode Na roda de samba a gente vai se amar Depois do pagode é só eu e você E a gente se beija até o sol raiar E o samba que toca é pra gente se amar Se amar Balança seu corpo, meu amor É samba na veia, vem Fazendo uma festa A gente se entrega sem medo de amar Balança seu corpo, meu amor É samba na veia, vem Fazendo uma festa A gente se entrega sem medo de amar Assim que é, fuma no pagode Já começou o samba, vai pegar O nosso amor, vai pegar O meu olhar, pintou O clima quente já tá no ar Não faça jogo Na roda de samba a gente vai se amar Depois do pagode é só eu e você E a gente se beija até o sol raiar E o samba que toca é pra gente se amar Se amar Balança seu corpo, meu amor É samba na veia, vem Fazendo uma festa A gente se entrega sem medo de amar Balança seu corpo, meu amor Balança seu corpo, meu amor É samba na veia, vem Fazendo uma festa A gente se entrega sem medo de amar Balança seu corpo, meu amor É samba na veia, vem Fazendo uma festa A gente se entrega sem medo de amar Balança seu corpo, meu amor É samba na veia, vem Fazendo uma festa A gente se entrega sem medo de amar Nunca mais O seu beijo eu provei Nunca mais Você se preocupou Por mim não mais chorou Passei como água no rio Nunca mais O teu cheiro é só lembrança Nunca mais Já tenho um novo amor E nunca mais penso Esqueceu de tudo Não Vou viver a chorar Por você Que não quer mais me amar Rasguei todas as cartas que mandou Pra mim E queimei todo o nosso robo de recordação Dessa vez Lavei minhas mãos Mas Mas se um dia se lembrar Faça força pra esquecer Porque eu já te esqueci E se ficar chorando por mim Espere eu volto nunca mais Espero eu volto nunca mais Se um dia se lembrar Faça força pra esquecer Faça força pra esquecer Porque eu já te esqueci E se ficar chorando por mim Espere eu volto nunca mais Nunca mais Nunca mais O seu beijo eu provei Nunca mais Você se preocupou Por mim não mais Por mim não mais Não mais Passei como água no rio Nunca mais O teu cheiro é só lembrança Nunca mais Já tenho um novo amor E nunca mais penso, esqueci eu de tudo Não vou viver a chorar por você Que não quer mais me amar Rasguei todas as cartas que mandou pra mim E queimei todo o nosso alvo de recordação Dessa vez, lavei minhas mãos Mas, se um dia se lembrar Faça força pra esquecer O que eu já te esqueci E se ficar chorando por mim Espera eu volto nunca mais Se um dia se lembrar Faça força pra esquecer O que eu já te esqueci E se ficar chorando por mim Espera eu volto nunca mais Nunca mais Eu bem que te avisei Que longe ia se machucar Ganhei mais uma vez Você quis apostar Mesmo assim pagou pra ver E agora Quer voltar Mas pra sua sorte Eu não consigo te esquecer Vivo te amando Faz de conta nada aconteceu Eu vivo assim me enganando E eu sei Eu sei que posso sofrer Mas só você Faz o meu coração Faz o meu coração Faz o meu coração mil vezes mais feliz Longe da solidão Longe da solidão Tudo que eu sempre quis Faz o meu coração mil vezes mais feliz Longe da solidão tudo que eu sempre quis Eu bem que te avisei Eu bem que te avisei Longe da solidão Que longe ia se machucar Ganhei mais uma vez Você quis apostar Mesmo assim pagou pra ver E agora Quer voltar Mas pra sua sorte Eu não consigo te esquecer Vivo te amando Faz de conta nada aconteceu Eu vivo assim me enganando E eu sei Eu sei que posso sofrer Mas só você faz o meu coração mil vezes mais feliz Longe da solidão, tudo que eu sempre quis Faz o meu coração mil vezes mais feliz Longe da solidão, tudo que eu sempre quis Faz o meu coração mil vezes mais feliz Longe da solidão, tudo que eu sempre quis Faz o meu coração mil vezes mais feliz Longe da solidão, tudo que eu sempre quis Faz o meu coração mil vezes mais feliz Longe da solidão, tudo que eu sempre quis Faz o meu coração mil vezes mais feliz Longe da solidão, tudo que eu sempre quis Faz o meu coração mil vezes mais feliz Tá soando falso esse amor Você tem que se conformar Porque tá chegando de fora Minha verdadeira paixão A dona do meu coração De verdade, de verdade Chegou meu amor titular Aquela que eu vou me casar Eu nunca escondi de você Não era difícil de ver E quando pousou o avião Acendeu aquela emoção Tão sonhada Tão sonhada Tão sonhada Foi um amor de verão Eu tinha toda razão Em não pedir sua mão E não cantar a canção Canção que eu fiz pra cantar Pra quem eu vou compartilhar Meu desejo Meu desejo de amar Foi um amor de verão Eu tinha toda razão Eu tinha toda razão E não pedir sua mão E não cantar a canção Canção que eu fiz pra cantar Pra quem eu vou compartilhar Meu desejo Meu desejo de amar Perder o encanto e o calor Tá soando falso esse amor Você tem que se conformar Porque tá chegando de fora Minha verdadeira paixão A dona do meu coração De verdade De verdade Chegou meu amor titular Aquela que eu vou me casar Eu nunca escondi de você Não era difícil de ver Que quando pousou o avião Acendeu aquela emoção Tão sonhada Tão sonhada Foi um amor de verão Eu tinha toda razão E não pedir sua mão E não cantar a canção Canção que eu fiz pra cantar Pra quem eu vou compartilhar Meu desejo Meu desejo de amar Eu tinha toda razão E não pedir sua mão E não cantar a canção 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 Meu desejo Meu desejo de amar Foi um amor de verão Eu tinha toda razão E não cantar a canção E não cantar a canção E não cantar a canção Canção que eu fiz pra cantar Pra quem eu vou compartilhar Meu desejo Meu desejo de amar A cor da tua blusa É da cor do meu calor Fica legal no tom da tua pele Deixa o clima envolvente É natural A cor da tua blusa É da cor do meu calor Fica legal no tom da tua pele Deixa o clima envolvente É natural A cor do teu cabelo Em frente ao espelho Revelo meu desejo De te amar E nessa não tem pra ninguém O seu amor me leva além E além de tudo Eu quero muito mais Já que o clima tá quente Então vem Me beija Dá seu corpo pro meu Por favor Me beija Já que o clima tá quente Então vem Me beija Dá seu corpo pro meu Por favor Me beija Me beija A cor da tua blusa É da cor do meu calor Fica legal no tom da tua pele Deixa o clima envolvente É natural A cor da tua blusa É da cor do meu calor Fica legal no tom da tua pele Deixa o clima envolvente É natural A cor do teu cabelo Em frente ao espelho Revelo meu desejo De te amar E nessa não tem pra ninguém O seu amor me leva além E além de tudo Eu quero muito mais Já que o clima tá quente Então vem Me beija Dá seu corpo pro meu Por favor Me beija Já que o clima tá quente Então vem Me beija Dá seu corpo pro meu Por favor Me beija Já que o clima tá quente Já que o clima tá quente Então vem Me beija Dá seu corpo pro meu Por favor Me beija A cor da tua blusa É a cor da tua blusa É a cor do pecado Se liga aí Se liga aí Se liga aí Tudo que eu disse Da boca pra fora Esquece Esquece Ignora Não vale a pena Sofrer De cabeça quente Não pensei direito Desculpe o mau jeito A gente não vai se perder Eu errei Foi quando decidi terminar A solidão a me torturar Achava que podia suportar Ilusão Foi enganar o meu coração Achando que eu tinha razão E quando dei por mim Perdi meu chão Senti meu mundo desabando Perdi a luz do meu sorriso Mas vi o quanto eu te amo E você é a dona do meu paraíso Eu quero teu amor pra sempre Não quero mais sofrer à toa Preciso mais conscientemente Ter você na minha vida Me perdoar Tudo que eu disse Da boca pra fora Esquece Ignora Não vale a pena Sofrer De cabeça quente Não pensei direito Desculpe o mau jeito A gente não vai se perder Eu errei Foi quando decidi terminar A solidão a me torturar Achava que podia suportar Ilusão Foi enganar o meu coração Achando que eu tinha razão E quando dei por mim Perdi meu chão Senti meu mundo desabando Perdi a luz do meu sorriso Mas vi o quanto eu te amo E você é a dona do meu paraíso Eu quero teu amor pra sempre Não quero mais sofrer à toa Preciso mais conscientemente Ter você na minha vida Me perdoa Senti meu mundo desabando Perdi a luz do meu sorriso Mas vi o quanto eu te amo E você é a dona do meu paraíso Eu quero teu amor pra sempre Não quero mais sofrer à toa Preciso mais conscientemente Ter você na minha vida Me perdoa Vamos ver É turma do bagote Quer frequentar todo o pagode de segunda a sexta? Não vou deixar você viver pra lá e pra cá Volta comigo ou leva a vida de solteira Se tá me entendendo Tu não faz cara feia Se tá me querendo Eu não tô de bobeira Eu conheço a noite Já cansei de zoar Vou te dizer Você vai ter que escolher Porque sabe que comigo não vai dar pra ser Acho bom ficar no seu lugar Não vê Não vê E já tá na hora de mudar você Não vê Quer frequentar todo o pagode de segunda a sexta? Não vou deixar você viver pra lá e pra cá Volta comigo ou leva a vida de solteira Se tá me entendendo Se tá me entendendo Tu não faz cara feia Se tá me querendo Eu não tô de bobeira Eu conheço a noite Já cansei de zoar Vou te dizer Você vai ter que escolher Porque sabe que comigo não vai dar pra ser Acho bom ficar no seu lugar Não vê Que já tá na hora de mudar você Não vê Porque sabe que comigo não vai dar pra ser Acho bom ficar no seu lugar Não vê Que já tá na hora de mudar você Não vê Beleza gente? Vamos junto! Turma do pagode! É frequentado do pagode de segunda a sexta? Não vou deixar você viver pra lá e pra cá Volta comigo ou leva a vida de solteira Se tá me entendendo Tu não faz cara feia Se tá me querendo Eu não tô de bobeira Eu conheço a noite Já cansei de zoar Vou te dizer Você vai ter que escolher Porque sabe que comigo não vai dar pra ser Acho bom ficar no seu lugar Não vê Que já tá na hora de mudar você Não vê Porque sabe que comigo não vai dar pra ser Acho bom ficar no seu lugar Não vê Que já tá na hora de mudar você Não vê Porque sabe que comigo não vai dar pra ser Acho bom ficar no seu lugar Acho bom ficar no seu lugar Não vê Ainda vivo apaixonado Não consigo te esquecer Uma lembrança do passado Tô querendo reviver Tô querendo reviver Ainda vivo apaixonado Não consigo te esquecer Uma lembrança do passado Tô querendo reviver E sonhar no amanhã E sonhar no amanhã Com você pra me trazer Todo calor Não passou Tô sentindo E te amar é tão lindo Eu sei Que me perdi O deserto e o destino Me tirou do caminho Meu bem Eu não vou ficar na contramão Dessa história E ver Todo esse amor Quanto a paixão Tá indo embora Nada Vai me impedir Desse romance acontecer Tenta entender Só falta você Meu bem Eu não vou ficar na contramão Dessa história E ver Todo esse amor Quanto a paixão Tá indo embora Nada Vai me impedir Desse romance acontecer Tenta entender Só falta você Meu bem Ainda vivo apaixonado Não consigo te esquecer Uma lembrança do passado Tô querendo reviver Ainda vivo apaixonado Não consigo te esquecer Não consigo te esquecer Uma lembrança do passado Tô querendo Tô querendo reviver Tô querendo reviver E sonhar no amanhã Com você Pra me trazer Tô querendo reviver Vai me impedir Vai me impedir Vai me impedir Vai me impedir Esse romance acontecer Tenta entender Eu não vou ficar na contramão Eu não vou ficar na contramão Dessa história E ver Todo esse amor Quanto a paixão Tá indo Não consigo te esquecer Não consigo te esquecer Não consigo te esquecer Tenta entender Só falta você Meu bem Eu não vou ficar na contramão Dessa história E ver Todo esse amor Quanto a paixão Tá indo Lê 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 l E na hora a chuva cai lá fora e molha o meu olhar e chora por você Tão ruim o amor chegou ao fim, já não é mais pra mim o que eu queria ter Foi tão bom te conhecer, mas na hora H, que não vai rolar E vai me fazer sofrer, vai me fazer sofrer Vi no teu olhar e pude perceber, só passa tempo com seu coração Sem mais nem menos posso te perder Mas na hora H, vai me abandonar e vai me fazer sofrer Vai me fazer sofrer Vamos junto! Na hora a chuva cai lá fora e molha o meu olhar e chora por você Tão ruim o amor chegou ao fim, já não é mais pra mim o que eu queria ter Foi tão bom te conhecer, mas na hora H, que não vai rolar Vai me fazer sofrer, vai me fazer sofrer Vi no teu olhar e pude perceber, só passa tempo com seu coração Sem mais nem menos posso te perder E vai me fazer sofrer Vai me fazer sofrer Vai me fazer sofrer Vi no teu olhar e pude perceber, só passa tempo com seu coração Coração Sem mais nem menos posso te perder Mas na hora H, vai me abandonar e vai me fazer sofrer Vai me fazer sofrer Lê, 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 lê Bem na hora Bem na hora É tão difícil amanhecer Olhar pro lado e não te ver Olhar pro céu e perceber Que o sol está sem brilho, sem você Não ter coragem de sorrir Até com medo de sofrer Mas eu também já descobri Que você está vivendo por viver Ah, não consigo acreditar Como pode suportar E tristeza nos meus olhos Bem, dessa vez vem pra ficar Nosso amor eterniza Deu uma chance pra voltar Chegou a hora de pensar no sentimento Viver assim no bar e bem já não aguento Será que já não deu pra ver? Eu amo, eu amo, eu amo pra valer Não tem sentido, nosso amor tá separado Eu já provei que sou um louco apaixonado Será que já não deu pra ver? Eu amo, eu amo, eu amo pra valer Chegou a hora de pensar no sentimento Viver assim no bar e bem já não aguento Será que já não deu pra ver? Que eu amo, eu amo, eu amo, eu amo pra valer Não tem sentido, nosso amor tá separado Eu já provei que sou um louco apaixonado Será que já não deu pra ver? Que eu amo, eu amo, eu amo pra valer É tão difícil amanhecer Olhar pro lado e não te ver Olhar pro céu e perceber Que o sol está sem brilho, sem você Não ter coragem de sorrir Até com medo de sofrer Mas eu também já descobri Que você está vivendo por viver Não consigo acreditar Como pude suportar Que tristeza nos meus olhos Vem, dessa vez vem pra ficar Nosso amor eternizar Deu uma chance pra voltar Turma do pagode Chegou a hora de pensar no sentimento Viver assim no bar e bem já não aguento Será que já não deu pra ver? Que eu amo, eu amo, eu amo pra valer Não tem sentido, nosso amor tá separado Eu já provei que sou um louco apaixonado Será que já não deu pra ver? Que eu amo, eu amo, eu amo pra valer Chegou a hora de pensar no sentimento Viver assim no bar e bem já não aguento Será que já não deu pra ver? Que eu amo, eu amo, eu amo pra valer Não tem sentido, nosso amor tá separado Não tem sentido, nosso amor tá separado Eu já provei que sou um louco apaixonado Que eu amo, eu amo, eu amo pra valer Chegou a hora de pensar no sentimento Viver assim no bar e bem já não aguento Será que já não deu pra ver? Que eu amo, eu amo pra valer Samba aí que eu quero ver O pagode vai ferver Vem dizer no pé Samba aí que eu quero ver Hoje o couro vai comer Vem pra ver qual é Samba aí que eu quero ver O pagode vai ferver Vem dizer no pé Samba aí que eu quero ver Hoje o couro vai comer Vem pra ver qual é Vem nessa onda que você vai se amar Tirando onda ninguém vai te segurar A roda tá formada O samba pega fogo E a galera firma na palma da mão Nosso samba é firmeza Deixa a tristeza pra lá É o samba que incendeia E quem quiser pode chegar Nosso samba é firmeza Deixa a tristeza pra lá É o samba que incendeia E quem quiser pode chegar E quem quiser pode chegar Vem pra ver qual é Tem nessa onda que você vai se amarrar Tirando onda ninguém vai te segurar A roda tá formada, o samba pega fogo E a galera firma na palma da mão Nosso samba é firmeza Deixa a tristeza pra lá É o samba que incendeia E quem quiser pode chegar Nosso samba é firmeza Deixa a tristeza pra lá É o samba que incendeia E quem quiser pode chegar Me seduzindo da janela Parece cena de novela Toda vez que eu passo ela vem me provocar Dona dela De um jeito que mexe comigo Tô pra selar o meu destino Nessa madrugada é dia de me declarar Dona dela Toda de branco me enfeitiçou A cor da paz foi ela quem mostrou E dispensou o desejo do amor Não tranque a porta e deixe eu te provar Fecha a janela eu quero te mostrar Que vale a pena me deixar Entrar, entrar Vai, só um minuto pra poder conversar Eu tô no pique então deixa rolar Chega de jogo duro eu tô no apuro pra te amar Não, não vem com essa de querer dispensar Não, não vem com essa de querer dispensar Eu tô no clima é agora é pra já Tenho as melhores intenções Não deixa esfriar Vai, só um minuto pra poder conversar Eu tô no pique então deixa rolar Chega de jogo duro eu tô no apuro pra te amar Não, não vem com essa de querer dispensar Eu tô no clima é agora é pra já Tenho as melhores intenções Não deixa esfriar Vai, deixa eu entrar Eu só quero te fazer o bem Me seduzindo da janela Parece cena de novela Toda vez que eu passo ela vem me provocar Tô na dela De um jeito que mexe comigo Tô pra selar o meu destino Nessa madrugada é dia de me declarar Toda de branco me enfeitiçou A corda paz foi ela que mostrou Me despertou o desejo do amor Do amor Não tranque a porta e deixe eu te provar Fecha a janela, eu quero te mostrar Que vale a pena me deixar entrar, entrar Vai, só um minuto pra poder conversar Eu tô no pique, então deixa rolar Chega de jogo duro, eu tô no apuro pra te amar Não, não vem com asa de querer dispensar Eu tô no clima, é agora, é pra já Tenho as melhores intenções, não deixa esfriar Vai, só um minuto pra poder conversar Eu tô no pique, então deixa rolar Chega de jogo duro, eu tô no apuro pra te amar Não, não vem com asa de querer dispensar Eu tô no clima, é agora, é pra já Tenho as melhores intenções, não deixa esfriar Vai, só um minuto pra poder conversar Eu tô no pique, então deixa rolar Chega de jogo duro, eu tô no apuro pra te amar Não, não vem com asa de querer dispensar Eu tô no clima, é agora, é pra já Tenho as melhores intenções, não deixa esfriar Viu? Tô na dela Turma do pagode Vejo os dias indo embora Jogamos tudo fora Só restou solidão Vivo Em toda madrugada Não me restou mais nada Só restou solidão Deixamos seu orgulho nos vencer E nada que eu faça vai poder mudar Toda essa saudade Morro de vontade de te ver Choro Como um louco apaixonado Nada paga esse passado Tô querendo te encontrar De novo Me deixa te provar Que ainda tem jeito Que eu tenho meu lugar No seu coração Já pedi a Deus pra te trazer De novo Me deixa te provar Que ainda tem jeito Que eu tenho meu lugar No seu coração Já pedi a Deus pra te trazer De prazer De prazer De prazer De prazer De prazer De prazer Vejo Os dias indo embora Jogamos tudo fora Só restou solidão Vivo Em toda madrugada Não me restou mais nada Só restou solidão Deixamos seu orgulho nos vencer E nada que eu faça vai poder mudar Toda essa saudade Morro de vontade de te ver E choro Como um louco apaixonado Nada paga esse passado Tô querendo te encontrar De novo Me deixa te provar Que ainda tem jeito Que eu tenho meu lugar No seu coração Já pedi a Deus pra te trazer De novo Me deixa te provar Que ainda tem jeito Que eu tenho meu lugar No seu coração Já pedi a Deus pra te trazer De novo Me deixa te provar Que ainda tem jeito Que eu tenho meu lugar No seu coração Já pedi a Deus pra te trazer De novo Me deixa te provar Que ainda tem jeito Que eu tenho meu lugar No seu coração Já pedi a Deus pra te trazer Já pedi a Deus pra te trazer De novo Me deixa te provar Alô galera Se liga aí que o show Já vai começar A oração da turma Parado não pode ficar Vem cá Vamos gente que o show Já vai começar A galera tá aí doida Pra samba Vem Deus vamos lá Que o fogo quer Ver um sacode é Turma do pagode Vamos juntos Vamos gente que o show Já vai começar A galera tá aí doida Pra samba Vem Deus vamos lá Que o fogo quer Ver um sacode é Turma do pagode Chega caramelo Chega Com muita humildade E os pés no chão Vamos ver o povo Curtir o nosso som O branco e o preto Num só coração A elite preto Na palma da mão Onde tem samba Tem harmonia Tem batucada Tem alegria Chegou a hora Hoje é o dia Rapaziada Cai na folia Onde tem samba Tem harmonia Tem batucada Tem alegria Chegou a hora Hoje é o dia Hoje é o dia Rapaziada O povo quer Que o povo quer Ver um sacode É Turma do pagode Como muita humildade Onde tem fés no chão Vamos ver o povo Curtir o nosso som O branco e o preto Num só coração A elite O gueto Na palma da mão Onde tem samba Tem batucada Tem alegria Tem alegria Chegou a hora Hoje é o dia Rapaziada Cai na folia Vem Onde tem samba Tem harmonia Tem batucada Tem batucada Tem alegria Chegou a hora Hoje é o dia Rapaziada Cai na folia Onde tem samba Tem harmonia Tem batucada Tem alegria Chegou a hora Hoje é o dia Rapaziada Cai na folia Tem batucada Tem batucada Tem alegria Chegou a hora Hoje é o dia Rapaziada Cai na folia Onde tem samba Tem harmonia Tem batucada Tem alegria Chegou a hora Chegou a hora